O discurso de apresentação do curso de Engenharia Mecânica e do Projeto da VIT. O discurso de apresentação do curso de Engenharia Mecânica e do Projeto da VIT. O curso de Engenharia Mecânica e do Projeto da VIT. O curso de Engenharia Mecânica e do Projeto da VIT. E eu falei para eles, por que não fazer eles subirem, né? E por que não dar uma oportunidade para eles de trabalhar? E foi aí que eu converso com a Sandra. A Sandra, a gente até estava discutindo, né, Sandra? Como é que a gente ia fazer? A gente ia falar, por que a gente não coloca eles e não faz eles subirem? A gente tem que fortalecer eles. Isso foi a palavra até da minha amiga de vez, né? E eles estão aí, eles conspiram. Eles fortaleceram, eles mostraram. Eu fiz amizades. Eu posso dizer que a maioria deles hoje eu sou amigo. Eu sou mais, não tenho essa mais relação, professor, isso é claro, essa relação com o professor aluno só dentro da sala de aula. Mas fora, eu sou amigo de quase todos, acho que todos. Eu não esperava isso. Não esperava nada disso quando eu sou minha coordenação. Não é. A gente transformou a semana num evento, acho que nunca, posso falar, Sandra, acho que nunca feito antes, nunca feito antes dessa grandiosidade, né? Mas só foi possível isso com a participação de vocês. Hoje, para vocês terem uma ideia, a gente está muito preocupado que não sobrasse cadeira para as pessoas. Não sobrassem, tem poucas vazias. Na verdade, provavelmente o pessoal não chegou aí. E a gente estava com medo disso. A gente falou, nossa, se todos os professores da mecânica chegassem aqui, a gente ia ter que ficar uma boa parte de pé. A gente foi lá e colocou mais cadeiras. Então, eu acho que eu não devo isso a mim ou a Sandra. Não foi a gente que fez isso. Foram os alunos do Caim e da empresa Júnior fizeram. Só eles conseguiram tornar isso possível. A gente conseguiu duas palestras em Rússia, para a abertura. Um do meu amigo, Fabiano Nunes, amigo do meu colega, Fabiano Nunes, que depois a gente... Acho que de tanto ver em congresso da E3S, para vocês terem uma ideia, em 2011, eu estava no congresso da E3S, ou seja, eu sabia quem que ele era na parte estrutural de simulação. Uma pessoa fantástica, uma pessoa com nível de uma mentalidade um pouquinho fora do padrão da simulação. E depois, outra pessoa que a gente conseguiu, que foi uma das primeiras pessoas que eu entrei em contato, o gerente de manutenção, meu ex-chefe, Maurício Puga, que foi uma pessoa que... É sem palavras, eu acho que eu dei 50%, 60% do que eu sei da parte prática de indústria, eu dei com essa pessoa, que vai dar uma palestra hoje para vocês. Isso é fenomenal, acho que também na parte de intenção, na parte de organização de indústria. E, bom, é isso, gente, eu queria chamar aqui, que eu acho que eu vou quebrar um pouquinho o protocolo, eu gosto de fazer isso, eu queria chamar o Paulo aqui, que é o nosso representante de CENTE, que eu sei que ele queria falar alguma coisinha, né, Paulo? Ele fez um vídeo sobre a água mecânica, e eu queria que ele apresentasse o vídeo, não é justo eu apresentar o vídeo, ele que fez, ele que está dizendo. Vai lá. Boa noite, pessoal. Está dando áudio, você está? Então, o professor falou que eu fiz um vídeo, não é verdade, você fez um vídeo, mas, antes de apresentar esse vídeo para vocês, eu queria falar alguma coisa aqui. É com imensa alegria que nós, representando aqui, não só o centro de cadeira, com o qual eu faço parte, mas também a meus amigos da empresa Júnior, é com imensa alegria que hoje nós abrimos mais uma semana acadêmica de mecânica, Dessa vez, um pouco diferenciado, assim como o Lércio já disse, como a Sandra já disse, e eu vou dizer mais, que foi organizada por alunos, nós alunos, para os alunos. E, por mais que o professor Lércio já tenha feito toda uma série de agradecimentos para todas as pessoas, que, por sinal, não foram poucas que nos ajudaram, eu não posso deixar fazer aqui dois agradecimentos de maneira especial. Primeiro, agradecimento ao nosso coordenador de engenharia mecânica, o professor Laércio, e a nossa presidente da comissão organizadora, a professora Sandra, que, por mais que eles falem, ah, foram vocês que fizeram, ah, foram vocês que organizaram, que se, sem eles, se fosse o professor Laércio, se não fosse o professor da Sandra, abrir para a comunidade de Sente, mostrar o trabalho, mostrar o seu potencial, a gente talvez não teria chegado a essa curiosidade de evento que a gente está fazendo hoje. E é isso que eu queria falar, mostrar o vídeo agora. E, pensando nisso, como eu gosto de fazer vídeo, né, a gente vai fazer isso aqui. Obrigado.